Música Eu não sei o que aconteceu Pra você fugir de mim assim E o meu amor O meu amor nunca acabou Quero ficar pra sempre, sempre perto de ti Por isso agora eu choro, choro Choro por você, amor Chamo, chamo Quero teu calor Esquece tudo e agora volta, volta Vem pra me fazer feliz Eu sei que te amo E quero ter você junto a mim Eu não sei o que acontece Vem pra você fugir de mim assim O meu amor nunca acabou Quero ficar pra sempre, sempre perto de ti Por isso agora eu choro, choro Choro por você, amor Chamo, chamo Quero teu calor Esquece tudo e agora volta, volta Vem pra me fazer feliz Eu sei que te amo Eu sei que te amo E quero ter você junto a mim Você é boa É boa, ralada Vem pra me fazer feliz O meu amor nunca acabou Quero ficar pra sempre, sempre perto de ti Esquece tudo e agora volta, volta Por isso agora eu choro, choro Choro por você, amor Choro por você, amor Chamo, chamo Quero teu calor Quero teu calor Esquece tudo e agora volta, volta Vem pra me fazer feliz Eu sei que te amo Eu sei que te amo E quero ter você junto a mim Eu sei que te amo E quero ter você junto a mim E quero ter feliz E eu sei que te amo Eu sei que te amo